Vamos esperar um pouquinho e a gente já vai começar. Hoje a gente vai fazer um recheio, tá bom? Hoje, gente, é o nosso evento de lançamento do nosso curso Recheio Descomplicado e eu tô muito feliz. E pra quem não me conhece, eu sou Tati, Tatiana, né, minha gente? Mas mais conhecida como Tati Rock, do meu doce cantinho. E hoje poder estar aqui com vocês, minha gente, falando de confeitaria, dentro da confeitaria, né? É um presente mesmo, viu? É uma dádiva. Glória a Deus. E graças a Deus, assim, eu fico mais feliz ainda pelos feedbacks que eu recebo, né? Porque já temos outros cursos aí, a gente consegue ajudar milhares de pessoas a terem, né? A trabalharem com o que gostam e terem a sua renda ali, né? Trabalhando com o que ama, se aperfeiçoando cada dia mais. Isso é muito gratificante. Eu fico muito feliz mesmo. O recheio que a gente vai fazer hoje é um recheio de abacaxi com coco. Que, na verdade, ele vai outros ingredientes maravilhosos, tá bom? Mas eu demitei ele como abacaxi com coco, porque são os sabores que vão ficar mais presentes aqui, tá bom? Não esqueçam de compartilhar a live, tá bom, minha gente? Pra outras pessoas chegarem aqui. Olha, aqui eu tenho coco ralado. Vocês estão vendo aqui bem de pertinho, tá bom? Olha, esse coco ralado meu é em flocos maiores, porque eu prefiro, tá certo? Mas se você quiser fazer com aquele que é menorzinho, pode também. Agora, talvez você precise adicionar um pouquinho mais, tá bom? Pra trazer mais consistência pra esse recheio. Então, esse daqui é maravilhoso. Então, na hora que você for fazer, você usa um que você conhece, que você confia. Um de boa qualidade, aquele que você gosta de comer mesmo, tá bom? Porque tem uns cocos que eu já provei por aí, minha gente, que só agraça, viu? Tem um gostinho meio diferente, como se tivesse passado. Mas aí você vai testando as marcas que você gosta e usa um de boa qualidade, porque vai prevalecer muito o sabor dele aqui. Então, aqui nessa travessa aqui, eu vou colocá-la no coco todinho. Aí, eu quero que você, quem quiser, né? Anota aí a receitinha. Pode pegar aí o papel, a caneta e a nota, tá bom? Oi, pessoal. Ô, mãe, por que que eu fiz a tesoura? Se eu já fosse agora, que tu pegou a tesoura pra mim, não foi? Sim, tu pegou a tesoura, mas alguma coisa tu pode me pegar. Tá certo. Fala aqui com o pessoal, olha. Fica aqui. Dá um oi, né, com o pessoal. Só enquanto eu pego aqui o... Não, menina, tu subiu, foi? Não é pra subir, não, hein? Deixa eu pegar aqui, viu, gente? É rapidinho. Ô, mãe, eu posso ter que ajudar a fazer? Tu já me ajudou a pegar, viu? Deixa eu ter que ajudar a fazer. Outro dia. Ah, por favor. Eu coloco só uma coisa. Tá bom, então o Juju vai só me ajudar a colocar o creme de leite, que foi o ingrediente que tava na geladeira, que eu fui pegar agora, olha. Aqui tem o coco ralado só e aqui o creme de leite. Vamos colocar aqui, Juju, mamãe? Vai lá. Tudo, tudo. Despeja tudo. Olha, gente. Olha, Juju, o pessoal tá dizendo que tu é linda. Como é que diz? Obrigada. Obrigada, muito bem. Deixa eu raspar aqui bem direitinho, minha gente. Tá certo. Eu gosto. Pronto, gente. Aqui, olha, eu tenho só o coco e o creme de leite, tá bom? Vamos dar uma misturadinha aqui. O terceiro ingrediente, minha gente. Olha só. Agora, Juju, a gente vai acrescentar esse pozinho aqui. Esse é o pozinho sabor abacaxi. Tá certo, minha gente? Vocês vão perguntar se dá pra fazer com o suco do abacaxi. Nesse caso aqui, como é uma receita bem prática, que a gente quer que seja rápida mesmo, não vai dar pra usar porque o suco do abacaxi aqui, ele não vai trazer a consistência que o pozinho saborizante traz, tá certo? Essa é uma receita daquelas bem rápidas, mas dá pra você usar em tudo. Em bolo decorado, em trufa, em bolo de pote, no que você quiser. Até em sobremesa mesmo, do domingo, dá pra usar também, tá bom? Então aqui, olha, eu vou colocar 40 gramas desse suquinho. todinho. Vou misturar. Enquanto eu misturo, eu tento ler. Como já tá, olha, já nem cai mais da espátula, tá vendo? Pronto. Isso é por conta da acidez do pozinho mesmo, tá bom? E fica maravilhoso o cheirinho. Quarto ingrediente, tá bom? É o leite em pó. Vá, mamãezinha, pra ficar lá junto com o vovô Júlio, vá. Eu tô fazendo negócio aqui, olha. Continuando aqui a live, gente, ao vivo é assim mesmo. O Júlio quer ficar aqui juntinho de mim, mas fica aí quietinha, viu, Jú? Então, olha, aqui eu tenho o leite em pó. Me desculpem qualquer coisa, viu? Aqui eu tenho o leite em pó. Aqui eu tenho 40 gramas de leite em pó. Então anota aí. Vamos jogar tudo aqui dentro. Fica mara, fica mara, minha gente. Olha, vamos misturar aqui bem direitinho. Depois, no final, eu falo rendimento pra vocês da receita, durabilidade. Falta só um ingrediente, na verdade. Mas vou dar uma sugestão pra vocês no final. Vou deixar aqui separadinho. E o último ingrediente é esse aqui, ó. Pode ser duas opções também pra vocês. Ou um doce de leite, que você compra pronto no mercado, de boa qualidade, que você goste, que o gostinho seja maravilhoso. Ou então, um caramelo toffee, tá certo? O caramelo toffee vai ter receitinha no curso de recheios, viu? Fica mara, gente. O recheio de caramelo toffee. O doce de leite simples também vai ter... Vai ter muita coisa. Então, aqui eu vou usar o caramelo toffee. Mas pode ser o doce de leite também. Vai ficar bom, sensacional. Do mesmo jeito. Então, aqui eu tenho 75 gramas do caramelo. Ou doce de leite. Prontinho. Agora vamos incorporar isso aqui tudo. Olha só que vai ficando essa maravilha aqui. E não se preocupem, porque não vai ficar muito doce não, viu? Porque aqui só foi o creme de leite, né? O creme de leite não é doce. E aí, o suquinho é que dá o saborzinho adocicado e cítrico ao mesmo tempo do abacaxi. E toquezinho aqui do docinho de leite ou caramelo. Fica mara, minha gente. Só façam aí, depois vocês me dizem. Ó. Tá vendo? Mistura bem. Incorpora tudo. Depois de incorporado aqui, tudo aqui, ó. Aí pronto. Já tá pronto o nosso recheio. Se vocês acreditam numa coisa dessa. E ele já com essa consistência aqui. Olha. Ele fica parecendo uma cocada cremosa de abacaxi. Sabe? Fica muito bom. Se Rose chegou aonde eu queria. Rose tá perguntando se a gente pode adicionar a fruta aqui. Pedacinho de abacaxi. Porque aí vai dar aquele toque mais especial ainda. Foi o que eu separei aqui. Como último ingrediente. Mas que... Porque pra gente adicionar esse abacaxi aqui. A gente precisa dar uma reduzida. Fazer tipo um docinho, né? De abacaxi. Então, termina indo ao fogo. E como aqui a proposta é rápida, sem ir ao fogo. Então aqui a gente encerraria a receita. Se você quiser. Mas se você quiser incrementar. Como isso aqui é muito rápido. Isso aqui é muito rapidinho de fazer. Viu? O docinho de abacaxi. Eu deixei ele bem sequinho. Bem sequinho mesmo. Pra não desestruturar o recheio. Tá bom, minha gente? Então. Se vocês quiserem adicionar. Pode sim. Abacaxi. Água. E açúcar aqui. Nesse doce. E eu vou colocar aqui, olha. 130 gramas. Mais de 130 a 150 gramas. Então, se você preferir, pode. Jogo aqui. E olha só. Aí agora eu vou misturar. Aí vai ficar os pedacinhos do abacaxi. Mesmo, né? Com o coco. Menino. Fica muito bom. Até vou fazer uma sobremesa, minha gente. Esse recheio é mara. Uma massinha branca, hein? Bem molhadinha. Vamos misturar aqui. Olha que delícia. Olha o barulhinho. Dá pra vocês ouvirem daí, não, né? Da cremosidade que fica. Prontinho, gente. E o cheiro? Cheiroso. Que coisa linda e fácil, minha gente. Olha, com os pedacinhos do abacaxi. Olha só. O pedacinho do abacaxi aqui. Fica mara. E o coco assim, em flocos, eu acho lindo. Eu acho que ele fica mais assim, tipo, gourmetizado, né? Assim, mais chamativo. Quando a gente posta uma foto comum. Pra o nosso cliente mesmo, pra chamar atenção. O coco em flocos maiores, ó. Traz mais aquele impacto, eu acho, né? Sim. A durabilidade, cinco dias na geladeira. Certo? Falar pra vocês. Após. Terminado o preparo, né? Pode ser o plástico filme também. Nesse caso aqui, não precisa ser em contato, não. Mas eu gosto muito de deixar sempre os plástiquinhos, as coisas em contato. Porque... Então, eu pego esses plástiquinhos que eu compro, né? E congelar, alimento mesmo. E aí, a gente pode deixar ou só o plástico filme assim. Ou ele bem assim em contato também. Não tem problema nenhum. Muitas pessoas mandam mensagem pra mim, né? Muitas mensagens mesmo. Tanto é que eu demoro pra responder. Porque são muitas. Mas eu vou respondendo aos pouquinhos pra, né? Responder todo mundo. Mas uma hora chega. E... Assim... A maioria das mensagens, uma grande parte, é em relação a dificuldades com massas e recheios. Sabe? E eu sei, gente. Isso faz parte do processo mesmo. Eu digo porque eu já passei por muitas experiências ruins, viu? Ruins mesmo. Em relação a massa e a recheio também. Gente, assim, eu já passei por experiências terríveis do recheio vazar, do bolo rachar por conta do recheio. Vocês acreditam nisso? Muita gente me pergunta, não acredita quando eu digo. Mas sim, gente. Todo mundo passa por isso. Mas o que é que vai fazer a diferença? É a gente correr atrás, estudar, praticar, testar as receitinhas. No caso, assim, pra gente mesmo, né? Testando, provando, fazendo os testes bem direitinho. Então, foi isso que eu fiz pra poder estar aqui hoje com vocês. Sabe, minha gente? Eu fui atrás mesmo porque tinha hora que eu dizia, meu Deus do céu. Será que eu não vou acertar nunca isso, né? Tem hora que bate um desespero. Mas a gente pede força a Deus e Ele renova as nossas forças pra gente ir lá novamente. Levantar a nossa cabeça. Ir lá na nossa cozinha, na nossa confeitaria. E testar novamente e ver se dá certo. Uma hora vai dar, outra hora não vai dar. Mas vai ter a horinha que você, ó, vai cada vez mais subindo os degraus. Tirando mais dúvidas. Pegando cada vez mais segurança. E foi através dessas dúvidas, sabe? Que chegam pra mim diariamente. Que, assim, eu... Veio aquela vontade, né? De trazer esse curso de recheio. O recheio descomplicado. Porque, assim, eu tinha muitas dúvidas no começo. Porque são tantas opções, na verdade, minha gente. E são pontos diferentes. São técnicas diferentes. E aí, a gente precisa saber um pouquinho de cada coisa, né? Porque, assim, é claro que a gente não vai colocar no nosso cardápio 100, 150 tipos de recheio. Mas a gente tem que saber várias técnicas pra colocar um pouquinho de cada. Pra poder a gente abranger mais pessoas. Não é verdade? Abranger o paladar de mais clientes. Trazer mais clientes qualificados. Tá entendendo? E fidelizar eles. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que ter um leque maior. Então, veio esse sentimento dentro de mim. Eu comecei a trabalhar nisso. Sabe? A investir em conhecimento. Em técnicas pra trazer, né? Pra ajudar várias e várias pessoas. E foram ter receitinhas testadas. Aprovadas. Tá certo, minha gente? Porque eu tenho muita responsabilidade em relação a isso. Eu nunca vou trazer aqui uma receitinha pra vocês que eu nunca fiz. Que eu nunca provei. Vocês estão entendendo? Porque isso é muito sério, né? Trazer receitinhas assim com proporções erradas. Isso não é de mim. Então, foi aí que surgiu o curso Recheio Descomplicado. Que muita gente tá me perguntando, né, minha gente? E assim, nesse curso você vai aprender mais de 50 receitas diferentes de recheios. Com várias técnicas diferentes. Com, assim, propostas diferentes, né? Pra vários paladares. E assim, minha gente. A minha visão, assim, é não parar nessas mais de 50, não. Eu quero trazer ainda um pouco mais. Mais pra frente. Porque vocês sabem que na plataforma a gente pode ir atualizando, né? Qualquer novidade que eu tiver, é claro que eu posso trazer pra os alunos. Tá certo? E o meu objetivo é esse. Assim como eu vou fazer com o de chantinil também. Com o de ganache também. Com todos. Mas focando aqui no do recheio. Já temos muitas receitinhas lá maravilhosas. Tá certo? Pra vocês. E a pergunta que não quer calar, né, minha gente? Quanto vai ser esse curso? Quanto é? Tá. Tem muitas pessoas me perguntando. Olha. É, assim. Sendo bem sincera com vocês. Pelo valor. Não é querendo assim, sabe? Vitimismo. Nada, não. Pelo valor que a gente investe, né? Pelas receitas testadas. Dá errado. A gente testa de novo. Compra mais ingredientes. Estuda, se aperfeiçoa, investe conhecimento e tudo mais. É, a gente poderia cobrar um valor, assim, alto, né? Alto. Mas, digamos assim, um valor de mil oitocentos, novecentos reais. Mas, pra nossa realidade, eu sei que estaria, assim, muito distante. Não é verdade na nossa situação atual. E, claro, que eu não vou cobrar esse valor, né? Não é o meu intuito aqui, apesar de ser um trabalho digno, de merecer, né, minha gente? A gente sabe do nosso esforço, dos custos que estão, os materiais e tudo mais. Mas, eu aqui não vou cobrar esse valor todo pra vocês, de forma nenhuma. Tá bom? Então, hoje, nós temos uma condição especial. Hoje é o lançamento e nós temos uma condição muito especial pra hoje. Que eu fiquei muito feliz, né, com essa condição. O nosso curso, gente, eu vou falar pra vocês a ganha, gente. O nosso curso, ele, o valor dele, normal, viu? É quinhentos e noventa e sete reais. Mas, hoje, você vai ter uma condição muito especial. Que condição é essa, Tati? Hoje, minha gente, temos mais de setenta e cinco por cento de desconto. Vejam só, que maravilha que a gente conseguiu. Glória a Deus, né, minha gente? Então, hoje, você vai poder adquirir ele por apenas doze parcelas de catorze reais e sessenta e oito centavos. Se for dividir no cartão, né? Se não for dividir no cartão, se for à vista no Pix, cento e quarenta e sete reais. Só hoje, minha gente. Olha que bênção, minha gente. É um valor simbólico, né? Porque tem muitas receitinhas lá, dicas maravilhosas. Tenho certeza que vocês vão amar suporte. Temos vários bônus lá, aulas bônus. A postilha com todas as receitinhas, rendimento, validade. Tudo discriminado pra facilitar, né? O trabalho da gente. Eu senti muito falta disso no início. Então, por isso que eu quis trazer isso. Não, eu preciso fazer uma coisa bem organizadinha. Pra o pessoal ter em mãos, né? Pra adicionar no seu cardápio. No seu leque aí. Vamos ter também, no final do curso, você vai poder baixar o seu certificado. Aí, olha, aumentando aí o seu currículo, abrangendo mais ainda. E olha que maravilha. Me digam aí se vocês gostaram desse valor. São mais de cinquenta receitas. Tá certo, minha gente? E não vai ficar só nessas mais de cinquenta. Eu quero colocar mais pra frente atualizações. Tá certo? Amém, minha gente. Fico feliz que vocês estejam gostando. Que não tenham esses valores de curso que vocês... Na área que vocês gostam. Como assim? Um gasto, né? É um investimento. Vai mudar aí. Pode mudar a sua vida profissional. A sua carreira, né? Você se tornar reconhecida aí na sua cidade, na sua região. Trabalhar cada vez mais com receitas diferentes. Com várias técnicas diferentes. Abrir uma confeitaria. Vê só. E colocar esse leque de receitas aí. Pra agradar vários gostos, né, minha gente? Então, assim, a gente conseguiu isso com muito carinho pra vocês. De coração mesmo. Então, aproveitem, minha gente. Por favor, aproveitem aí essa oportunidade que tá muito maravilhosa. Ele é de quinhentos e noventa e sete. Porém, hoje, ele está com desconto de lançamento. Ele tá saindo por cento e quarenta e sete reais à vista. Cento e quarenta e sete. Ou doze parcelas de quatorze reais e sessenta e oito centavos. Se a gente parar pra pensar, quatorze reais e sessenta e oito é um lanche, né, que a gente faz. Vai ali na lanchonete e dá mais, viu? Dá mais. Então, é tão importante a gente também investir no nosso conhecimento. Então, separe esses quatorze reais e sessenta e oito aí. Que seria de um hambúrguer, de uma mini pizza, né? E investe no seu conhecimento. Investe aí na sua vida profissional. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Você não vai se arrepender. Horti é pela plataforma e diretamente comigo no WhatsApp. Tá certo? Qualquer dúvida? Tati, tem uma dúvida em relação a isso? Eu mesma respondo pra vocês. Tá certo? Tem garantia, tá bom? Temos sete dias de garantia. Por exemplo, você entra. Se você ver que não é um curso pra você, que não interessa a você aquelas receitinhas ali. Você sai, antes dos sete dias, manda um e-mail pra gente. E assim, o risco é todo nosso. Mas como a gente sabe que a gente fez um trabalho com muita responsabilidade. Com todas as receitas bem direitinho pra vocês. O modo de preparo bem direitinho. E depois vai ser, depois de alguns dias, a plataforma libera a apostila e algumas aulas. É uma coisa muito detalhadinha. Não tem como não aprender. Vocês estão entendendo, minha gente? Então assim, mas fica a critério de vocês. Vocês podem entrar, podem acessar, assistir as receitinhas, o passo a passo, todas as dicas, todas as técnicas. E vocês decidem. Gilberto Ponto de Lima Pereira. Já comprei o meu curso. E seja bem-vindo. Que alegria, gente. Obrigada pela confiança, pelo carinho. Qualquer coisa, como eu falei pra vocês. Dúvidas em relação a receitinhas, tudo. Mandem mensagem pra mim no WhatsApp, se vocês preferirem. Se não quiserem mandar no WhatsApp, bota na plataforma que eu respondo. Assistir. Olha, a Beatriz também já comprou. Bem-vinda também, minha gente. Obrigada pelo carinho, viu? Olha só. Compartilha essa live pra outras pessoas também terem acesso a essas informações. E a esse desconto maravilhoso. Temos também uma... Vamos ter também uma comunidade exclusiva no Facebook pra os alunos do meu Doce Cantinho, viu? Aguardem, aguardem. Então, a princípio, vai ser até domingo, que estarão abertas as vagas. Mas se a turma fechar antes, né? Se der a quantidade de pessoas antes, aí eu aviso vocês que encerrou. Então, corre pra não perder, minha gente. Corre mesmo, tá bom? Um cheiro carinhoso. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Me desculpem aí alguma coisa aí, algum imprevisto. Mas é porque ao vivo é assim mesmo, né? Bom, cheiro carinhoso, minha gente. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês.